Está em cartaz no Cine 14 Bis, Barbie. Excêntrica e individualista, Barbie é exilada da Barbie Lent por causa de suas imperfeições. Quando seu mundo natal está em perigo, Barbie retorna com o conhecimento de que o que a torna diferente também a torna mais forte. Barbie tem sessões todos os dias, às 18h15. E estreou no Cine 14 Bis, Missão Impossível, Acerto de Contas, Parte 1. É o sétimo capítulo da franquia de ação e espionagem, iniciada em 1996, que acompanha o agente norte-americano Etchan Hunt, em missões altamente secretas e perigosas. Agora no novo filme, Etchan e a equipe do IMF, eles recebem outra importante missão. Eles devem rastrear uma nova e aterrorizante arma, que se cair nas mãos erradas, pode representar uma ameaça para toda a humanidade. Missão Impossível 7 tem sessões todos os dias, às 20h50. E estreou no Cine 14 Bis, Transformers, O Despertar das Feras. Com sessões todos os dias, às 13h20. Também estreou no Cine 14 Bis, Mega Tubarão 2. Os líderes de uma ousada equipe de pesquisa exploratória, nas profundezas desconhecidas do oceano. A viagem da equipe se transforma em um verdadeiro caos, quando uma operação de mineração ameaça sua missão e os força a entrar em uma batalha de alto risco pela sobrevivência. Enfrentando mega tubarões colossais e saqueadores ambientais implacáveis. Mega Tubarão 2 tem sessões todos os dias, às 15h50. Neste domingo, dia 6 de agosto, acontece o Bazar da Solidariedade, no Grupo Espírita Caminho de Luz, Rua João Miquilo 100 Centro, em Guaranésia, das 8h30 às 11h. Nesta sexta-feira, Reinaldinho se apresenta no Guachupé Cautrin Club, às 20h. No Olimpia Cautrin, na sexta-feira, tem show com Mima, às 20h30. Também nesta sexta-feira, no Seu Conde, se apresenta João Paulo Molim, às 20h. No sábado, no Seu Conde, o show fica por conta de Gil Matos e Guilherme, às 21h. E no sábado, no Olimpia Cautrin, o show fica por conta do Grupo Toquitô, às 20h30. Em Guachupé, no Espeto Serve Grill, neste domingo tem show com Bárbara Cayala, Pedro Vitor e Mariana, a partir das 16h. E do dia 3 ao dia 6 de agosto, acontece, em Poços de Caldas, o 16º Poços Classic Car, na Avenida João Pinheiro, 1901, das 9h às 18h. Paras.